Bom gente, é o seguinte, o programa de hoje vai discutir fobia, você tem medo ou tem fobia, né? E obviamente que a gente também fez uma pesquisa nas redes sociais de pessoas conhecidas, né? Que tem determinadas fobias ou medos, que a nossa amiga psicóloga e jornalista Adriana Lemos vai esclarecer pra gente daqui a pouco, né Adriana? Deixa eu te dar logo bom dia? Bom dia, é isso mesmo, a gente vai falar sobre a diferença do medo pra fobia Você viu que nas redes sociais muitas pessoas comentaram, eu acho que o assunto foi bem curioso, né? Sim, eu dei uma olhada lá, ontem já, né? Eu já postei ontem, já começa por aí Sim, e vi o quanto as pessoas também confundem, né? A fobia e o medo A gente vai já falar, né? Mas pra introduzir o assunto O medo é algo que é inerente ao ser humano A fobia já é algo que extrapola o medo e ele é irracional Eita! E eu achei bacana que tem muita gente que deixou de ter medo de dizer que tem medo Porque muitas vezes a gente é criticado por falar que tem medo ou fobia de um determinado... De uma determinada coisa, digo coisa porque tem gente que tem medo até de, digamos... Tem medo e tem medo de ter medo também Tem uma fobia chamada fobofobia, que é medo de ter medo Jesus Cristo, tem muita coisa, viu? Deixa eu dar bom dia pros meninos aqui, primeira vez que vem ao programa Bom dia! Bom dia da banda Skylines! Vocês são meio que novos no mercado, mas não novos enquanto músicos, claro Isso, essa banda ela é nova, ela tem mais ou menos um mês que a gente se juntou Mas eu acho que já tem uns 12 anos que a gente toca na noite inteira De bandas que vão do rock, a música mais romântica A Skylines ela tem uma proposta mais romântica, é um pop mais... Aquela coisa é de Sheehan, é uma coisa mais tranquila assim Que já já vamos escutar, obviamente, né? Para assim, o nosso deleite dos ouvidos, né Adriana? Verdade, né? Muito bom, a gente estava aqui passando o som pra gente, né? E aí a gente tendo essa honra de escutar O nome de todo mundo, né André Linhares? André Linhares que está aqui hoje dando uma colaboração pra gente E que mais tarde tem novidade na TV Assembleia Que você vai saber já já E ele está nesse bolo, né? Roberto Muniz Dias Bem-vindo mais uma vez, viu? Bom dia, obrigado Eu que agradeço a sua oportunidade de estar aqui mais uma vez Vai lançar livro e corre pra cá, né? É, toda vez eu estou aqui Toda vez eu estou aqui pra lançar livro, né? Você é sempre a privilegiada nesse sentido Que bom, eu fico muito feliz, né? O que a gente tem dessa vez? Então, falando sobre LGBT, sobre fobia, né? Vamos tematizar então a LGBTfobia Uma questão de jeito É o trabalho mais recente Que a gente trabalha a questão de uma transexual dentro da sala de aula No final do ensino médio Pra transversalizar o assunto da sexualidade Que é muito caro pra sociedade Em relação a algumas questões, algumas particularidades Principalmente a questão da travestilidade Ou a transexualidade dentro do seu escolar E aí a gente vai falar sobre fobia Então vamos falar um pouco sobre... Você sabe que não dá um programa só pra esse assunto É, por isso que eu falei que... É só pra dar um gostinho Mas não tem como Porque se a gente vai começar a discutir fobia, música e tal Assim, na verdade o Pauta veio pra gente antecipar algumas coisas Alguns assuntos relacionados à cultura, à arte, né? E assuntos de uma maneira geral que no dia a dia a gente vivencia Mas aí depois a gente vai trazendo de novo, vai trazendo de novo Já pega a carteirinha na entrada e vem quantas vezes quiser Pra ela é mais difícil porque mora em Fortaleza Que é a Liene Saldanha A atriz e produtora do grupo Nós de Teatro É, exatamente A gente tá aqui numa temporada A circulação do espetáculo Chamada Todo Cambrão Tem Um Pouco de Navio Negreiro A gente tá fazendo a circulação pelo Nordeste E dessa vez estamos aqui em Teresina A gente vai divulgar aí nossa agenda O enredo do espetáculo E as temáticas Começou ontem? Começou ontem na Cidade Jardim E a gente fica até domingo ainda Beleza, beleza Aiala A gente, quando a gente vê a grafia Aconteceu com o teu também, hein? Meu nome Teu nome, Caio, Caio Eu expliquei pro André no dia Olha, se escreve assim Mas é porque esse jeito que tá no Instagram É como se pronuncia Caio Meu nome em inglês Muito show E aiala, às vezes a gente incorre no risco de falar Ayla Eu tô muito chocada porque ninguém nunca acerta meu nome Mas eu acertei Acertei Vou te contar que eu peguei na cola aqui Você tem novidades pra gente? E a produção já tem aí fotografias? A gente já poderia soltar? Enquanto você falava pra gente Exposição hoje? É uma exposição hoje É porque eu sou artista visual e tatuadora Então eu trabalho no estúdio Luba e Tatu Morado no São João Leste E a gente é um estúdio e galeria de arte Entendi Então a gente já faz vernissagem Na troca da galeria sempre com artistas terezinenses Porque a proposta é valorizar os artistas terezinenses Então fica aberta até a proposta Caso queiram tocar um dia também Beleza Olha, deixa eu pedir pra produção colocar pra gente Tem fotos aí, gente? Fotografias? Por favor Pra gente exemplificar mais ou menos o trabalho De... Eu posso falar de ambientação também? Sim Nesse caso? Foi um trabalho fotográfico Eu criei o projeto e o conceito E aí depois do projeto inteiro criado Eu propus o fotógrafo É engraçado porque as pessoas acham que Como o fotógrafo fez o ensaio Foi ele que projetou Ele fez um trabalho maravilhoso Não se assustem As pessoas às vezes se assustam Até por conta do horário a gente compreende Então algumas fotos eu não pude usar Porque tinha o mais claro Mas é um trabalho bem sensual Bem interessante Mas não é esse o foco É muito importante a gente diferenciar o pornográfico do artístico E no caso do artístico foi usado Porque o interessante era dar a proposta do corpo Como suporte artístico justamente Então não tinha como caber a roupa no ensaio Não que ela seja o sentido Olha, as meninas e os meninos do teatro Já cheio de vocês Só deixando vocês se acostumarem um pouquinho As meninas e os meninos do teatro Roberto, Adriano Vocês podem se meter no papo também Daqui a pouco tem Vavá Ribeiro com a gente André Russo também Vocês às vezes sofrem essa O papo vai mudando, né? Vocês sabem como é que é, né? Vocês sofrem essa Não sei se seria preconceito, crítica Não sei se teria essa expressão Por ter que trabalhar muitas vezes Por conta do texto, né? Do que pede o determinado espetáculo Essa questão do no artístico Acontece? Acontece demais A gente traz um tema polêmico O próprio nome já é polêmico Do espetáculo Todo camburão tem um pouco de navio negreiro Então a gente vem trazendo Uma discussão sobre A juventude da periferia De como ela vem sendo criminalizada De como ela vem sendo estigmatizada E a partir daí A gente também traz um assunto Que é a desmilitarização da polícia E da política Que faz com que as instituições Elas, além de terem o racismo E os preconceitos Nitidamente em suas institucionalizadas Eles vivem numa militarização Muitas vezes desnecessária A gente discute esses temas E como o espetáculo também trata Sobre religiões de matriz africana Então por diversas vezes O espetáculo é abordado pela polícia Beleza Vamos fazer o seguinte Interrompo aqui Já continua o papo Para a gente ver Se tem um trailer Um teaser Um vídeo que veio para a gente Do espetáculo Teatro A gente tem um material Não está aí ainda Do teatro Beleza Então coloca para a gente Produção Para a gente entender um pouco Essa proposta do grupo Nós de teatro Todo camburão Olha que nome Tem um pouco de navio negreiro Vamos ver Eu achei super interessante Pode colocar baixinho Eu achei super interessante O título Que é uma música Do Rapa Uma das primeiras composições Da banda do Rapa Que agora Deu uma parada Eu achei super interessante Esse resgate Que mostra o quanto ainda Quanto tempo tem essa música E o quanto ainda Isso é verdade Da questão do Do negro Por ser negro A pessoa já acha Que é criminalizado Que é o E essa questão Eu queria ouvir Os meninos também Essa questão Eu queria ouvir Todo mundo Essa questão Que trata especificamente A peça Mas a gente Vivencia tantas situações De desrespeito Nesse sentido Da pessoa humana O desrespeito Em relação a LGBTfobia O desrespeito Às vezes Voltado para a questão Até do próprio artista A gente está vendo ali Espetáculo A gente pode ir falando Pode ir falando Então Preconceito E críticas E desrespeito Infelizmente Ainda Está alocado Em tudo quanto é lugar Embora muito disfarçado Culturalmente Ou então Às vezes Até para manter Aparências Mas é perceptível Você observa Músicas atualmente Lidando muito Com esse tema E a sociedade Em toda Começando a pegar Mais pesado Não permitir isso Embora Esteja muito enraizado Mas É importante A gente Exaltar esses temas Nós educarmos As crianças Eu como pai Você ensinar para a criança Desde o berço Que são pessoas E pessoas E não tem que ter diferença É o que eu trato Com a minha filha É a questão Da LGT Fobia Minha filha Pequeninha Falando assim Ah, mas Papai Batom Mas não sei o que Não é mulher Para usar batom Eu disse Meu amor Qualquer pessoa Pode usar o que quiser É verdade É verdade É filho de seis anos Eu acho que a gente Ensinando essa geração Daqui a um tempo A gente consegue Vai conseguir Essa utopia Que é a igualdade Perante todo mundo Roberto Olha, para você ver Como é que esses assuntos São muito importantes Hoje em dia A gente está falando Também sobre Outros pontos E acaba falando E acaba entrando Essa questão Do local de fala Isso é muito importante Para que a gente perceba Que a gente Por muito tempo Silenciou Muitas minorias Por muito tempo Invisibilizou E aí quando a gente Traz Ou quando os movimentos Sociais lutam Por essa visibilidade A gente tem espaço A gente começa A mexer Nesses calcanhares De Aquiles Dessas pessoas Que se sentem Ofendidas Pela questão Da representatividade Ou dessa exigência Dessa demanda De hoje em dia Por exemplo Saiu um comercial Recente De uma empresa Que privilegiou E demonstrou Uma família Negra E o próprio comercial Foi alvo De críticas Porque Estavam exigindo A carência Exigindo A representatividade Branca Nesse sentido Quando a gente sabe Que isso nunca Deixou de existir O que sempre Exige um silenciamento Do outro Desse outro Que causou Esse espanto Agora Causou essa estranheza Então quando ele fala Que Tenta educar De uma forma Em que Todos são iguais É uma questão De sensibilizar sempre Essa palavra Que eu uso Dentro dessa literatura É a questão De sensibilizar É sempre Se colocar no lugar Do outro A gente começou A falar de fotografia Do nudo Desrespeito E voltou Porque é assim mesmo Que o assunto Se Gente eu não sei Quem é Eu estou com o whatsapp Mas eu não sei Quem é que liga Para mim ao vivo A gente está ao vivo Aqui no TV Assembleia Deve ser mandando mensagens Obviamente Mas gente Olha é o seguinte Quer participar Do bate-papo A gente ainda tem Esse blog Mais dois Vocês podem falar Sobre Fobia Sobre Direitos Deveres Críticas Assuntos que não couberem Para esse programa A gente Insere nos outros programas Podem comentar Lá no nosso post No instagram Facebook WhatsApp O meu whatsapp Está aparecendo aí Daqui a pouquinho No vídeo Tá 998 13 7962 Então não tem desculpa Não Pode participar De todo jeito Daqui a pouco Eu começo A ler As perguntas Bom Vamos focar um pouquinho Aqui no assunto dela Vocês preparam Música Para a gente Para o intervalo Porque daqui a pouquinho Ela vai nos deixar E aí a gente vai Receber outros convidados Artísticos Que estarão conosco aqui Tá bom Isso do lugar de fala É muito importante Porque por exemplo É chocante Na televisão A gente passar Eu sei que Não é permitido Mas quando a mulher Se empodera do corpo dela Para passar um conceito Usando a arte dela E os meios dela É tratado com Um certo olhar De Coloca mais É tratado com Um olhar De julgamento De julgamento Agora tem aquele detalhe Quando a gente diz assim Não é permitido Não é que não é permitido É que para tudo Em comunicação Existe uma certa Classificação Que não só Em TV Mas também Nos próprios espetáculos A Keren sabe disso Vocês são obrigados Quando vão apresentar Os espetáculos Você que está trabalhando Com isso agora também A sempre Deixar claro Qual é a classificação Daquele espetáculo E aí o pai A mãe O tutor Decide o que fazer Porém Em televisão É diferente Em rádio Porque você Joga a informação Independente De saber Quem é que está Na sala Aí realmente A gente tem Essa questão De respeito De horário Mas eu acho Fundamental Sempre discutir Esse assunto Sobre 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 a ótica Do arte Do artístico Quando eu repensei O trabalho Ele foi feito Para a gente Justamente discutir Essas questões Lógico que uma criança Por exemplo Ela não pode ter acesso A esse tipo de material A não ser Que o pai Permita E acho Que é um material Acessivo Mas a gente Tem que discutir A objetificação Do corpo Da mulher E quando ela Reivindica Esse direito De expor O corpo Dela Enquanto objeto Artístico O ensaio Ele fala Justamente Sobre como A sociedade Faz E certos preconceitos Fazem você Mesmo ter Uma fobia Com você Mesmo E você Criar A gente Bateu na fobia De novo Fala nisso Você tem fobia De alguma coisa? Eu tenho Uma fobia Muito séria Com barata E é um medo Ridículo Porque a maioria Das pessoas Tens A fobia É o medo Ela diz Que tem Uma fobia Muito séria Com barata Mas tem Um medo Muito esquisito Antes Aqui no intervalo Ela falou Um pouco O dela Parece um pouco Ser fobia Mesmo Vou logo Colocar O objeto Colocar a diferença Que determina Se você tem fobia Ou medo Não Não é Eu vou fazer a diferença Como eu comecei A dizer O medo Ele é algo inerente Do ser humano Ele inclusive Nos protege Ele O medo Tem duas fases Que é A fase Bioquímica Que prepara você Para correr Ou para lutar É E a fase emocional Tipo Você tem Você não vai se jogar Num penhaço Porque você tem medo Isso Isso De morrer Então assim Você precisa ter medo Os nossos ancestrais Lá na época Dos dinossauros Por exemplo Ia ficar Na linha Do dinossauro Não ia Desde o início Você ficava Tinha que correr Então O medo Ele é necessário Para nos proteger Você Por exemplo Para ficar bem claro É Você vai aqui Numa boa E de repente Aparece um cachorro E corre atrás de você Você pula Você pula muro De 3 metros De altura Você pula Cerca de ar Enfarpado Então entrou em ação Os hormônios do estresse Que levam o sangue Para a periferia Que faz você Pular Correr Coisas que Em outra situação Você achava Que não faria Então o medo Está ligado A uma questão Instintiva E a fobia Seria uma questão Que poderia ser Construída socialmente Exatamente A fobia Ele é um Todos os dois Tanto o medo Quanto a fobia Eles têm algo Ligado Que é a ansiedade A ansiedade Ela nos move Para a gente Realizar coisas Inclusive nos defender Mas quando isso Sai de um padrão Do esperado Ela se torna doença E uma das doenças É a fobia Então A fobia A pessoa que é fóbica Ela sabe que aquilo É irracional Mas mesmo assim Ela tem todas as características Todos os sintomas físicos De suar frio De achar que vai morrer Uma fobia Muito comum É a fobia social A fobia social A pessoa Ela tem medo De se expor Em situações sociais Que ela vai ser Analisada Por exemplo Está todo mundo olhando Para ela E ela vai ser Criticada Ela vai ser testada Por exemplo É uma situação De emprego Ou que ela vai dar Uma palestra Ou que ela vai participar De uma De uma entrevista De emprego Ela não consegue Então isso Isso é a fobia social A fobia social É uma fobia Muito comum E aí Como é que isso aparece? Pode ser uma experiência Ruim que a pessoa tem Ou pode ser algo Que a mente criou Não necessariamente Ela Ela tem que ter tido Uma experiência ruim Tem gente Por exemplo O medo de barata Que é algo A fobia de barata Que é algo comum também Racionalmente A pessoa sabe Que a barata É pequenininha É pequena Mas Mas ela pode ter tido Uma experiência ruim Com esse inseto Com esse inseto Com esse espectro Que teve uma Uma experiência antropofágica Quer dizer Nesse caso aí Isso E existem coisas É o irracional O fóbico Ele sabe que aquilo É meu Deus Outra fobia Muito comum Que dá pra entender A diferença do medo Pessoas que tem medo De altura De avião É comum no consultório Esse tipo de Fobia Pessoa Atender Uma pessoa Que não consegue Viajar de avião Agora o motivo Dessa pessoa Pode ter sido É algo Uma experiência ruim Ela teve Já teve anteriormente Participou aí De uma queda de avião Sobreviveu A pessoa pode desenvolver Uma fobia Mas ela pode Ser algo Que é meramente É pertencente Ao mundo subjetivo dela É Por exemplo E esse Esse que eu vou falar É real É A pessoa Tinha medo De Tinha fobia De avião Porque ela tinha medo De perder o controle Você tá no ar A gente sabe Que é um Um transporte Seguro, né Em relação ao automóvel O número de acidentes É menor É Mas você tá no ar Você não tem o controle Então isso E se cair A probabilidade É muito Isso Deixa eu te interromper Um pouquinho Porque já já A gente vai ter que Chamar o intervalo Eu queria que A Ayala Ela reforçasse pra gente O convite Reforçasse o nome Do maravilhoso fotógrafo Que acompanhou Todo esse projeto A pessoa maravilhosa Que aceitou assim O projeto E se doou muito A gente passou um dia Interfazendo Foi o João Guimarães Fotógrafo muito maravilhoso Ele vai estar hoje No Vernissage A gente geralmente Convida a equipe inteira Que participa dos projetos Pra participar Porque o objetivo Do Vernissage Justamente é as pessoas Terem acesso A quem produziu Aquele material artístico Conversar com essas pessoas Então hoje Às 8 horas Inicia o Vernissage A gente vai ter Performance artística Vai ter um coquetel Aberto ao público Em geral A gente sempre faz isso Pra todos os artistas Porque eu acredito Que essa valorização É muito importante Quando um artista Tem um Vernissage pra ele Que a gente abre o espaço Pra ele Monta aquela estrutura Pra ele Então a gente vai estar Hoje abrindo Só que no caso Pra uma pessoa Da própria equipe Que sou eu Porque eu tatuo No estúdio E acho que basicamente Seria isso Refaça o endereço Novamente? É na Rua D'Alias 1138 Namorado do Sol Próximo a doce São quantas fotografias? São 40 fotografias É um número bacana Viu Roberto? Projeto grande Pra uma exposição É um número bem bacana Você, né? Via de regra Uma exposição Tem uma média de 20 25 fotografias 40 fotografias É bem ousado, né? É porque a fotografia Esse processo Foi todo seguindo Um projeto mesmo Então ele pra contar A história Do começo até o final Ela tinha que ser extensa Pra abordar Muito do tipo de trabalho Que é produzido, né? Se conta uma história Por exemplo Eu fui recentemente Na exposição do Dali Que contava a processão Quer dizer A Via Cruzes Então ele tinha feito Um trabalho muito grande Então era Mais de 50 peças, né? Também depende do tamanho Enfim, isso é Depende muito Da proposta do artista Do que está sendo exposto Pois é, Yala Volte sempre, tá? Sua visita hoje Foi quase que de médio Mas não vai faltar A oportunidade, tá bom? Tá certo? Prepara a música Para o intervalo Deixa eu só ler rapidinho Aqui, olha Bom dia Tenho fobia de ficar só E tenho medo e vergonha De falar para alguém Que tenho essa fobia Mas contou pra gente O nome dessa pessoa É Grace Ela diz que fica Sempre sozinha Quando fica sozinha Desespera Começa a chorar Desiste de ir pra algum lugar Só pelo fato De ter que ir sozinha E o José Marcelo Diz que tem medo Do amor E de suas particularidades Esse já foi assim No campo filosófico Da poesia, né? E enquanto a fobia Somente a solidão Me deixa atormentado A gente vai por um rápido intervalo É claro que a gente vai com vocês tocando No próximo vlog tem papo com vocês Papo com o Vavá Daqui a pouquinho tem papo também Com o André Russo Enfim, meninos Tá bom? Obrigada, tá bom? O que vocês vão tocar pra gente? A gente vai começar com uma internacional Que é uma das nossas favoritas Ela é Is This Love Da banda Whitesnake Obrigado Vamos lá E a gente volta já Tá bom? Brincadeirinhas Um, dois, três Um, dois, três As times like this Can't make it on my own Worse of days And sleepless night I can't wait to see you again I can't spend my time waiting on a call How can I tell you, baby? My back's against the wall I can feel my love for you Go stronger day by day I can't wait to see you again Is this love That I'm feeling Is this a love That I'll be searching for Is this love That I'm feeling Is this a love Cause this really got a hold on me A hold on me A hold on me And it's the only thing That I know When it gets hard You know it can get hard sometimes And it's the only thing That makes us feel alive We keep this love In this photograph We've made these memories For ourselves When your eyes are never close And hearts are never broken Time is forever frozen Still So you can keep Me Beside the pocket of your ripped jeans Hold on me close Until the eyes Me You won't ever be long Wait for me Come home Love can heal Love can mend your soul And it's the only thing That I know No, no I swear You get easier Remember that you're every piece of your And it's the only thing With us When you die We keep this love In the photograph We've made these memories For ourselves When your eyes are never close And hearts are never broken Time is forever frozen Still So you can keep Me Beside the pocket of your ripped jeans Hold on me close Until the eyes Me You won't never be long And if you hurt Me That's okay baby Only words Bleed Beside these pages You just hold Me I won't ever let you go Team Next to your heart Because I should Be Keep with Deep within your soul And if you hurt Me That's okay baby Only words Bleed Inside these pages You just hold Me I won't ever let you go I won't ever let you go I won't ever let you go I won't remember how you kissed me In front of your door Down on the rain Sweet Look in the shine behind your eyes I will know You just hold on to the rain You just hold on to the rain I won't ever let you go In the rain You just hold on to the rain I won't ever let you go André Russo André Russo É a primeira vez que a gente vem aqui fazer a apresentação, então a gente é meio da casa já. Pronto, passa ali, pega a carteirinha e volta quando achar que deve. Meninos, eu volto já com vocês, deixa eu perguntar aqui para o Logan. Estava quietinho, só pensando que você ia ficar quietinho no programa todo, né? Você tem quanto tempo de música? Você já está nessa área? Eu comecei a tocar devagarinho no violão, acho que desde os 15 anos de idade. Aí agora eu estou com 22, estou vendo aí o que vai dar. É, de 15 para 22 tem bastante frieza, viu? Já já, já está quase nos 10 anos aí. Parabéns, viu? Show de bola. E você, está com quanto tempo na área? Olha, eu comecei violão com mais ou menos uns 9 anos de idade. Eu comecei a brincar com violão, descobri a música. Nos 9 até os 15, nos 15 eu descobri a guitarra. Foi onde eu comecei a tocar em Teresina, assim, nas bandas de garagem, né? Aqui e acolá. Depois eu descobri a minha segunda paixão, que é a bateria. Aí a bateria foi mais tempo, acho que foi dos 16, 17 até os 20. Dos 20, nos 20, sem querer, nos 19. Sem querer, numa viagem que eu fiz com os amigos lá em Parnaíba, no Bado Teófilo, nosso amigo Teófilo. Não, eu vou pedir para eles se levantarem, se for o caso, André. Eu descobri que gosta de cantar. Está vindo, né, Vavá? E a paixão foi tão intensa de Vavá, música, eles sabem, quando você descobre, assim, o estilo, aquilo que realmente aquece a alma da gente, que é com casa, é cantar. Aí quando eu descobri, eu me dediquei de corpo e alma. Abandonou todas as outras, entre aspas. Todas as outras, entre aspas. E eu tenho 27 hoje, dos 20 ao 27, eu estudei canto de todas as formas, o lírico, o popular, fiz aula com o professor do Rio de Janeiro, estudei teoria. Mas foi se preparar cada vez mais, né? É, a paixão foi só aumentando. Ah, e o Carlos Augusto está na área, estou com o tempo. Ele está com o microfone. Eu estou, desde, assim, eu comecei a tocar guitarra, aprendi sozinho, em 2003, e entrei, assim, para tocar em público. Foi a partir de 2007, 2008. Toquei muito nas caloradas da UF, ali, com os amigos. Aí fui pegando até mesmo aquela autoestima, aquela confiança. Que também, o palco me ajudou na universidade, para não ter medo de apresentação de seminários. E aí, está vendo, Adriana, questão da fobia. Você tinha fobia, você tinha medo de seminários. Eu era muito tímido, eu ainda sou, assim, mas na música, no palco, quando eu estou falando, e... Você pode vencer o medo, claro. Sim, claro. Exato. Você desenvolveu... Eu usei a música para isso. Todos os três desenvolveram habilidades, né? É verdade. Eu não tenho medo de música, eu tenho inveja de quem é música. E aí, Adriana, eu já vou querer saber mais sobre fobia, os meninos aqui também vão opinar, mas deixa eu perguntar para o Vavá, pegando aqui esse gancho. Ele falou da paixão, né, pela música, e que você vai descobrindo a sua melhor habilidade dentro desse processo. Você é um cara que canta pra caramba, agora é um compositor que é fenomenal, né? Eu agradeço as suas palavras, eu fico feliz. Na verdade, eu acho que a música que me descobriu, né? E... Eu sempre tive muita dificuldade de aceitar, sabe? Ser somente músico, pelos preconceitos que a gente encontra realmente, pela dificuldade de poder se autossustentar da música. É... E... Talvez por essa razão, talvez idiota, eu tenha sempre fugido dela. Eu nunca estudei música, né? Eu sou um autodidata, eu conheço pouco de teoria musical. Muita coisa, sim, na questão da harmonia e tal. Mas as coisas acontecem naturalmente comigo. Agora, na pessoa que escreve, é... Ancorado, você sabe que é uma música que eu acho divina, né? É bom. E aí, tem um... Um... Um refrão que é... A música toda é linda. É que assim, na composição tem umas coisas que não se explicam, né? Não sei o que eu não fiz só pra ler. Não sei o que eu não fiz, né? É aquilo que exagera... A gente fala de uma forma muito exagerada, mas... É que contempla, na verdade, eu acho que a alma do ser humano, né? Então, assim, quando eu digo que algumas coisas não se aprendem, não se aprende pra se fazer música, né? Porque vem da alma, né? Vem do espírito. Não adianta a gente fugir da ideia de que o espiritismo não esteja envolvido nisso, porque eu acredito piamente nisso, que eu recebo, sabe, essas ideias que vêm, assim, do nada. A gente não pode achar que vem do nada, porque não pode, é muito grande, é intenso demais pra vir de lugar algum, entendeu? Então, assim, a minha música, ela vem daquilo que eu sinto quando eu tô realmente pra baixo, quando acontece alguma coisa, e eu sempre falei a verdade. Eu discordo com... quando o poeta diz que o poeta é um fingidor. Na verdade, ele nem diz, ele quer dizer o exatamente contrário. E, realmente, a gente não finge a dor. A gente até camufla ela de alguma forma, a gente... né? Tentar aliviar a nossa dor com posições. Agora, uma criatura que vai explicar, ainda diz assim, é intenso demais pra vir de lugar algum, né, Roberto Muniz Dias? De fato, é intenso demais, né, a arte, seja ela manifestada no teatro, na literatura, seja ela manifestada na música, né, enfim, né, em qualquer que seja a área. É grande demais pra vir de lugar algum, como acabou de dizer o Favá Ribeiro. A arte em si, né, ela é uma força sobrenatural, né? Ela é uma força sobrenatural, né, ela é uma força sobrenatural por completo. Não tem como ser meio, alguma coisa dentro da arte, né? E é engraçado quando ele fala que é muito difícil a gente se auto-intitular artista, né, num país em que a valorização da cultura é muito, muito depreciada. Então, às vezes, dá até medo. O medo. De se auto-declarar, né? Por muito tempo eu também deixei pra lá essa questão de me reconhecer como escritor, né? Mas aí vem os prêmios, vem as tentativas, vem os fracassos, e aí a gente vai realizando que realmente existe alguma coisa por detrás de tudo. E vem também as conquistas. Exatamente. Que são muito mais importantes, com certeza. Deixa eu dar uma palavrinha aqui com a Kelly N, que infelizmente vou ter que me despedir dela pra gente fazer a nossa movimentação aqui. Mas, produção, deixa as imagens rodando aí pra gente do espetáculo, do teatro, né, que ela tá trazendo pra gente, que é o camburão tem um pouco, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Eu achei fenomenal também, né, queria que você convidasse o público, né, pra... É esse aí? Não, acho que a gente quer... É, é esse sim. Tá, desculpa. Eu acho que você podia reforçar o convite, né, pra o público poder conferir esse trabalho lindo de vocês. A gente tá fazendo uma circulação pela Petrobras, distribuidora de cultura, e a gente tá apresentando hoje na Praça da Bandeira, às 19 horas, e sábado e domingo no Parque da Cidadania, às 19 horas também. Nossa! A gente também trabalha com acessibilidade, a gente tem material em braile, e visita tátil, figurinos e cenário pra quem tem deficiência visual, e a gente também tem interpretação em libras durante o espetáculo. Então, a gente espera que todos possam participar, possam ir, a gente também tem um livro que a gente lançou recentemente, que fala sobre a nossa experiência de 16 anos trabalhando na periferia de Fortaleza, de como que a gente produz, de como que a gente trabalha artisticamente na cidade de Fortaleza. Então, fica todos convidados, é um espetáculo impactante, e depois do espetáculo a gente também ainda tem uma roda de debate pra conversar sobre, onde as pessoas podem levar as suas opiniões, expressar aquilo que gostaria de saber. Impactante e bastante comprometido com as questões sociais. Parabéns. Obrigada. Quanto a gente movimenta o estúdio, André Russo vem pra cá também, a gente vai continuar conversando, ouvindo música, enfim, fazendo muita coisa aqui, falando de fobia, vou ler ainda, gente. Eu vou chamar a nossa agendinha, tá? Sugestões pra você se divertir em Teresina, e já voltamos conversando aqui no estúdio. Nesta sexta-feira, dia 3, Lucas e Rômulo estarão no Latitude 30 a partir das 21 horas. Ela me disse que já está em outra, que valeu a pena, mas tudo acabou. Entre mil palavras, beijou minha boca, foi uma eternidade enquanto durou. Nesta sexta-feira, dia 3 de agosto, tem a inauguração da picanharia Uiu, lá no bairro Mocambinho, a partir das 18 horas. E quem estará por lá cantando e tocando é o músico Evandro Ferreira. E ela dormiu no calor dos meus braços. Já no sábado, o Uiu Sefilago toca no camarão do Elias. Vai começar às oito e meia da noite. Pra você mandar um samba maneiro pra gente embolar Chega o meu cavaquinho e o meu violão Sul do ganzabatuqueiro faz a marcação Sábado também, dia 4 de agosto, é dia de rock grande Dirceu no Teatro João Paulo II. E as bandas que estarão por lá são as seguintes. Drop Hop, Eletron Insular, Valcian Calisto e Neandertais. Agora sábado também é dia de samba, hein? Betão, Jô e Valber Júnior estarão juntos no fundo de quintal A partir das oito horas da noite E é uma festa temática, vermelho e branco E vai ser em homenagem à Brasa Samba Não temos motivos para ficar junto Melhor separarmos cada um para o seu canto A nossa vida vai de mal a pior Tá decidido, eu vou ficar só Dia 5 tem comédia Pão com Ovo em Teresina No Teatro 4 de Setembro Pão com Ovo, a comédia que já foi vista por mais de um milhão de espectadores Depois de cinco meses de temporada de sucesso no Rio de Janeiro Dois meses no Teatro Miguel Falabella E três meses no Teatro Clara Lundes E também dois meses em São Paulo, no Teatro Itália Chega a Teresina E de Gé, Teresina faz calor, né? E qual é o frio que faz em São Luís? Olha aqui, doba, pega uma pneumonia Toda me tremendo, só de frio Eu vou aproveitar para visitar meus parentes lá em Timão Gente, Pão com Ovo, dia 5 de agosto No Teatro 4 de Setembro Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro E na Tocata Discos Com a produção de Antôniel Ribeiro Beijo! A banda Fureg tem agenda confirmada para a próxima terça-feira No Palácio da Música Dentro do projeto Terça Maior Sempre às 19h e com entrada gratuita E a poesia está solta na roda Tensão, tesão, criação No dia 10 de agosto Será na Praça Pedro II Com lançamentos, exposição Feira de Arte e Economia Criativa Sarau E vai contar com a musicalidade Da cantora e compositora Cami Rabelo E o projeto 6h30 Traz no mês de agosto Fernanda Takai Será no dia 14 Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a... E a atração que vai abrir esse show É o músico Danilo Rudar As luzes se acendem Dentro do meu coração Mas de repente Me vem a vontade de te ver Tá aí, agenda, viu? Falando em agenda Deixa eu aproveitar aqui Adriana, você me trouxe esse presente Faz parte de um momento que vai acontecer lá no Senac Open, né? Isso, por favor Eu trouxe pra você aí um mimo da Design de Joias Maiara Brandão, que é piauiense E hoje ela vai estar desfilando essa coleção Uma das peças aí da coleção Encaixo Perfeito Lá no Senac Open Às 19h, no L2 Do Shopping Puti Um evento super bacana E ela vai estar mostrando essa coleção Que é autoral E é super bacana Show de bola Lá vai ver Temos agenda Hoje eu estarei lá no Espeto e Panela Ficar ali na Almero Castelo Branco Aham Em frente onde era a Casa Pub Que hoje abriu um restaurante chamado Maninho Alguma coisa assim Aham, entendi Hoje a partir de 9h da noite Estarei lá e quero convidar todos vocês Magia 8 É, bom E a gente tá aqui pra falar disso, né? De um tributo a um grande compositor A revelação do momento, né? Que tava em grande ascensão à sua carreira Que é o Vander Lee E tivemos o desprazer de perdê-lo, né? O Vander Lee que muitas vezes veio ao Piauí E sempre com essa parceria grande com você Abrindo os shows dele A gente tem o cartaz do show aí A gente teve tempo de se tornar amigo De se tornar parceiro Eu tenho ele no meu último CD É o Rotas de Reis Na sexta faixa Que é uma música minha e do Givan Santos Chamada Namorada E a gente não podia O ano passado tava muito em cima E muita coisa acontecendo A gente não fez Mas esse ano a gente resolveu fazer Dia 8 Agora ele faleceu no dia 5 E a gente resolveu dar essa oportunidade pra família Então vamos dar um tempinho de 3 dias E vamos fazer pro dia 8 Porque a gente queria alguém da família Que o representasse, né? A gente conseguiu fechar com o irmão dele Que é o Marcos Catarina Também cantou e compositou Acabou de lançar um disco E ele tá muito eufórico pra conhecer Terezinha O Marcos Catarina tá muito feliz com essa oportunidade E poder também tá divulgando o trabalho dele, né? E representar o irmão dele Que foi Que sim Tem sido ainda a nossa grande inspiração Assim Da música moderna Dessa linguagem mais cotidiana Que fala da alma de uma forma muito ser humano, né? E esse é o Wanderly E eu acho que a gente se deu bem Porque a nossa linguagem é parecida, né? É parecida Aquela música romântica os dele É só assim com a Rochef André, daqui a pouco a gente reforça Já volto com vocês Chego já aí na ponta Tá André, você viu na agenda, né? Ali Tava contemplando lá O Lindão ali Tava lindão ali, né? Trabalho do amigo Juliano Bodhi O artista Isso Faz os designs aí Do trabalho da gente Mais um evento seu Quer dizer, mais um evento Com a sua assinatura Pra Pra o Dirceu Contemplando Nesse final de semana O bairro Dirceu Conta pra gente As bandas Reforça aí As bandas que vão estar Colar Adorei isso aqui Você sabe que eu já tô brincando Aqui Já É, o Rock Grande Se ele vai acontecer amanhã A partir das 7 da noite No Teatro Municipal João Paulo II Que vai ser a volta do teatro, né? Vindo as portas pro rock and roll E São 5 bandas que vão participar Né? E a gente vai fazer um evento Solidário em prol da pipa Vai ser a entrada Vai ser um quilo de ração animal Ou então um produto de limpeza E lá sim Vai ser vários estilos Dentro do segmento rock, né? Tem o regional Tem blues Tem punk rock Tem alternativo Indie rock Enfim É uma salada musical Bem legal E o mais importante Que é tudo autoral Tudo local E são bandas pavinhentes Praticamente todas do Dirceu também, né? Verdade Os meninos também tem música autoral Acho que a gente podia Quando for sair pro intervalo agora Sair com a autoral de vocês Sim, sim Pode ser? Já volto aqui Roberto Demorei pra chegar aí De novo Mas Adriana queria Inclusive falar sobre A questão da LGBTfobia Mas peraí Senão vou puxar minha orelha Olha Muita gente comentou ontem E hoje também No nosso post Por exemplo André Linhares Diz que tem medo de altura Lugar fechado Medo do estranho A Gabriela Carvalho Diz que Também tem medo de altura O Júnior Douglas Diz que tem medo de altura E fica tremendo todo A Gabriela também A Gabriela também Ressaltou que tem medo Escuro O Nildo Viana Diz que tem medo de ponte Nosso músico Regueiro O Nildo Viana Diz que tem medo Colocou medo de ponte Acredita Né? Ai A Cleide Costa Diz que Se entrar numa rua E ver um cachorro Aquela situação que você falou Diz que não passa Nem muro Vira Muro de 3 metros Vira 3 centímetros A Larissa Machado Diz que tem medo de cobra A D Porfiro A Denise Diz que morre de medo De alma penada Essa daí até eu também Tenho medo Você tem medo de alma penada? Tem uma medo de gente Viva Exatamente Minha avó fala isso Eu tenho medo dos vivos Dos vivos Né? A Raíla Policarpo Diz que tem medo De altura barata E galinha O Gil Farias Diz que não pode ver Um sapo que fica Se tremendo todo E não controla E dá escândalo mesmo Acontece muito isso? A pessoa dá escândalo assim Descontrolado mesmo? Acontece Acontece sim Vocês já fizeram Algumas dessas assim Tipo Eu conheço rapazes Que tem medo de barata Desesperadamente Gente E é medo mesmo Eu não sei Eu tenho asco mesmo Asco é diferente Toca aí Nossa Não é medo Eu sei que eu sou maior que ela Eu piso nela Quer dizer Eu nem piso Porque até que ela esmagar ali Pra mim Nossa Nossa Roberta Eu tenho medo de serpentes De cobras Também Isso é medo ou é fobia? Rapidinho Medo Medo A fobia é aquela coisa irracional Que eu já coloquei Medo de cobras é uma coisa Que seria comum também Tipo Seria previsível Isso É uma fobia comum Um medo comum Agora A lista que você Por exemplo Eu tinha medo Eu acho que Isso era Não sei se isso era Porque só pode ser irracional Eu não podia ver Aquele comercial da Mona Lisa Não tinha dado arno Do secador Imagina os cabelos da Mona Lisa Se naquele tempo Tivesse arno Eu tinha pavor da Mona Lisa E depois eu me apaixonei Pela obra do Davi Mas assim Eu E parecia que ela me perseguia Não tem aquelas fotos assim Azuzinhas Com várias nuances Que a gente que não pode ter Um quadro desse E vai E printa lá E pendura Então Às vezes acontecia O meu psicológico Era tão forte em relação a isso Que eu ia a lugares E lá tava Porque em muitas casas Tinha aquele quadro Uma reprodução Uma reprodução Era desesperador Isso é mesmo a fobia É loucura Não Talvez se você Não tivesse Tido essa consciência Você se apaixonou Quando você foi trabalhar Com cultura Você se apaixonou Você poderia ter desenvolvido Se isso não tivesse acontecido A fobia Mas era desesperador É um pulo É uma linha tênue Talvez algo aí No seu subjetivo Que fez Que você tivesse Essa fobia Aí pra descobrir Aí tem que fazer terapia Aí tem que fazer terapia Vou lá Meninos Fobia de vocês Rapidinho Altura Altura Meu é de violência Acho que altura também Adriana Fica pro próximo bloco Essa discussão aqui A dele A dele Eita Devia ter mais Sim Mas eu Estou lembrando O que é que eu quero falar dele Quando ele falou Do livro Que é LGBTfobia Eu percebo Não Não é fobia Eu vejo mais como Ou medo Ou um preconceito Porque o que é que é o preconceito Aí você dá outro nome Né Tipo Seria tipo um preconceito velado Isso Porque preconceito é você ter um conceito Anterior a conhecer Então você tem medo do desconhecido De se aproximar E isso Pode estar arregado aí na sua educação Enfim Falta de respeito Falta de respeito também Que está incluído também no preconceito Né Resumir mais A gente já vai pro intervalo É Deixa eu só ler mais aqui gente É toda hora chegando aqui O Sandro Moura Músico também Diz que tem pavor A escura e a altura A Estefânia Fernandes Jornalista Diz que tem medo de aranha O músico Braulo Luiz Diz que tem medo Tem fobia de rato A Letícia Nunes Diz que tem pavor De cobra e morcego Quem mais gente É O Benício Brandão Diz que tem de altura Jamile Dja Altura e barata Barata tá Tá na linha de frente aí A Daniela e Souza Diz que tem de barata voadora Rato, cobra e aranha A Suyane Pessoa Diz que tem medo de barata A Manu Mendes Diz que tem de altura E cobra E Daqui a pouquinho Eu leio mais Tá bom Vamos pro intervalo com vocês Autoral agora Essa aqui é autoral Soube que o Vavá Vinha aqui Eu disse Não, não posso Não tocar uma autoral Que bom Vamos lá O nome dessa música é A Porta Já gostei Não sei mais o que fazer pra ter você perto de mim Já se esgotou suas desculpas Não vou mais ficar aqui Eu me humilhei demais E já que você não tá nem aí Tá tudo bem Já tá aberta a porta Se quiser sair Tive que dar um tempo Pra que eu pudesse perceber Que mesmo eu te querendo tanto Eu não fui feito pra você Esquece as palavras doces Que eu falei no celular Amor Amor Amor, eu já tô indo embora E dessa vez Não vou voltar Não vou mais atrás Eu já me cansei Você não tem noção Do quanto eu te amei Pediu pra eu ficar Mas não entendi Já que foi você Que me deixou ir Eu já tô indo pra você 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 Quando eu vejo tudo que eu fiz Eu sei que você deveria crer um rio de peças Mas você estava lá quando eu estava sentindo Para caminhar por minhas medo das minhas minhas escuras Então quando o sol se desce e as noites estão crescendo Eu estaria lá olhando para o seu lado E o mais profundo o amor, o mais forte a emoção E o mais forte o amor, o mais profundo a devoção A nossa frente, eu quase deixei você ir Quando eu pensei que eu precisava de se liberar Mas você estava lá para me escutar Por que você não compartilha seus sonhos comigo? Quando o sol se desce e as noites estão crescendo Eu estaria lá olhando para o seu lado E o mais profundo o amor, o mais forte a emoção And the stronger the love, the deeper the devotion And I don't mind what you're doing to me I don't mind, cause you're all I can see I don't mind, oh baby, oh me, the world to me When the sun goes down, and those nights are growing colder And I will be there, looking over your shoulder And baby, baby, baby So when the sun goes down, and those nights are growing colder And I will be there, looking over your shoulder And the deeper the love, the stronger the emotion And the stronger the love, the deeper the devotion And the stronger the love, the stronger the love Thank you Just a thing, Alexandra A music cultural, a Porta To not forget, because it was not only for me It was made by my friend Pedro Vitor Who is a very talented young man I have 27, he has 17 He is absurd, I will even read him Of course this guy is playing around the night He is more of the sertanejian And he has a lot of this, he has a lot of that We have a lot of that, Vavá, that we have said He has a lot of this, he has a lot of that He has a lot of that, he has a lot of it I can play a lot of this and I will play a lot of the music And then he will play the violin and I will play the violin I think I am impressed And I am almost the age of his music And I am a musician But it is something that you don't really learn vem nessa pessoa. Agora tu imagina que eu tenho mais da tua idade que sou músico. Gerações. Manda, não, e aí você até desorientou aqui, mas sabe o que acontece? É super importante isso que ele fez agora, na literatura, na música, na parceria que você eventualmente tem num consultório, em qualquer situação você dá os créditos, gente. Hoje não se faz nada sem parceria. Né? Pegando esse gancho, a gente vai direitinho lá na redação da TV Assembleia aqui, né? Eu vou conversar com a Raquel Sampaio e mais uma turma bacana. Ela que disse que tem medo de escuro e medo de ficar sozinha. Comentou no nosso post. E tem novidades em um dos programas aqui da TV Assembleia, que é o programa Estúdio Interativo, que agora nova roupagem, nova turma e vem grandes feitos aí. Vamos conferir. Raquel, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia pra você. Olha só, eu falei mesmo, tenho medo de escuro, morro de medo de dormir no escuro. Eu deixo sempre uma luzinha ligada. E também tenho medo de ficar sozinha. Quando eu passo muito tempo sozinha, eu já procuro um local, um ambiente que tenha alguém. Mas falando dessa novidade aí, que é o programa Estúdio Interativo, a gente deu uma pequena repaginada. A direção da TV Assembleia nos convidou e nos deu essa oportunidade. Então, a partir de hoje, às três e meia da tarde, você vai poder acompanhar o programa Estúdio Interativo um pouco diferente, né? A gente tá com um novo corpo, uma nova roupagem. E assim, tem aqui um dos que participam, o Tiago Moura, já tá aqui. E o André Linhares também, tá ali atrás, ó. Nós todos vamos participar um pouco. Também tem o Jader Damasceno que tá chegando. A gente tá preparando os últimos detalhes. Então, assim, a gente espera que vocês gostem do programa. Vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa. Então, todos vão poder participar. A ideia é que seja interativo. Então, é o que a gente vai tentar proporcionar pra quem tá assistindo. E também com muita informação, com muito conteúdo, tá? É isso. Seguinte, você falou do programa, da turma que vai participar e tudo, mas não dá pra adiantar nada pra gente. Nadinha, nadinha, nadinha. Alguma novidade, assunto de hoje? Nada? Ah, dá pra contar alguma coisinha, sim. Por favor, né? Olha, é o seguinte, a gente vai trazer hoje uma convidada que é muito especial pra gente. Inclusive, ela foi nossa, professor, na parte de comunicação, quando a gente estava estudando na faculdade, da maioria de nós, né? O Tiago não assistiu aula com ela, mas conhece muito bem a professora Eulália Teixeira. Então, ela vem aqui pra falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai debater, né? O tema hoje é interatividade. Eu acredito que todo mundo hoje sabe o que é essa interatividade, mas é preciso ter um pouco de conhecimento acerca disso, de como surgiu, por que a interatividade hoje é tão importante pra gente nos dias atuais. Eu acho que de novidade, eu só vou dizer isso, então você que pode acompanhar aí às três e meia da tarde o estúdio interativo, vai poder ver de pertinho o que a gente tem preparado pra vocês. Ok, ok, obrigada. E volte sempre aqui de manhã também, viu? Não vai sumir só pra tarde, não, que a gente gosta da sua participação aqui no Pauta Cultural. Bom, meninos, voltando aqui ao assunto, você ia... Você viu que essa questão da fobia... Se a gente tem fobia de show, não tô falando exatamente de lugares fechados, porque aí bagunça, viu, André? Se tiver fobia de show, tá ruim pra ti, tá ruim pro vavá e tá ruim pros meninos aqui. Mas acontece, não acontece? Sim, medo de fobia de multidão. De multidão, poderia ser encaixado bem ali. De lugar muito aberto ou fechado. Voltando aqui pras fobias comuns que eles citaram, a questão da altura. Pra você verificar, tem duas coisas. Tem a questão do medo, que você tem que ter mesmo. Por exemplo, você disse que trabalha lá no Eurobusiness, né? E não chega na sacada, né? Você tem que ter medo. Tem que ter cuidado, né? Isso é medo. Porque eu não tenho de avião. Eu viajo ok, eu fico na janela. Eu adoro olhar pela janela no avião. O problema é que quando eu fico realmente... Eu não sei se é isso que caracteriza. Se eu fico num parapeito, alguma coisa, por mais que tenha rede de proteção, a perna trava. Eu juro que eu fico congelada. A coluna fica parada. Eu não consigo olhar assim. Talvez seja um medo exacerbado, mas não chega a ser fobia. Porque a fobia, além dela ser irracional, você não tem um motivo pra ter medo. Eu também tenho uma certa... Me dá uma... Usando o Piauí e isso. Me dá uma gastura. Se eu tiver num parapeito de um lugar muito alto, eu sinto assim uma gastura nos pés, com medo de cair, né? Isso é protetivo. Mas a fobia é a partir do momento que aquilo é irracional, que você não tem um motivo concreto pra você ter aquele medo e que ela prejudica a tua rotina, o teu dia a dia, te paralisa, né? Tem. Outra citada muito aí nos comentários do Instagram, da Alexandra, é o medo de cobra. Tem muito do imaginário coletivo e popular. Eu não chego a ter fobia, mas eu tenho medo de lagarta. E aí eu não sabia por que eu tinha medo de lagarta, sobretudo aquelas lagartas que queimam. Acho que é lagarta de fogo, né? Que chama, que tem pelos. E um dia, eu conversando e tal, e eu descobri por que eu tinha medo de lagarta. Quando eu era criança, os meus irmãos, eu tenho dois irmãos homens, e os meus irmãos, sobretudo um que se chama Jefferson, que é danado, ele construía, eles dois construíam móveis de madeira. Pra mim e a minha irmã. Nós somos quatro irmãos. E ao mesmo tempo que ele me presenteava com esses brinquedos de madeira, que eu brincava de casinha, com boneca e tal, ele colocava lagarta dentro dos móveis para eu não pegar, ter medo, e ele soltar bomba, traque. Gente, ele era malvado. Aí um dia eu me dei conta disso. Tive assim um estalho, me dei conta disso. Aí eu disse, rapaz, agora que eu descobri por que eu tenho medo de lagarta, é por causa de ti. Então assim, não é algo que me paralisa, mas eu pensei. Mas é algo que realmente... Deixa eu voltar aqui no livro, gente. Também, você ia falar? Oi, pode ficar à vontade. Eu acredito que assim, pra mim, o que move a sociedade, eu não sei se tem muita coisa a ver com você psicóloga, mas pra mim, o que move a sociedade é o medo e a crença. O medo, ele te dá limites, ou então, a crença, ela faz tu chegar além dos limites, porque ele confia em si mesmo, Deus vai me ajudar, conseguir isso, eu vou ter autoconfiança. Eu acredito que é mais ou menos isso. Acho que todo mundo podia comentar isso. O medo é natural, mas a crença, ela pode, quando você acredita em algo, ela pode te levar além ou te limitar também. Quebra os limites. Se você acredita que você não tem talento, que você nunca vai ser algo, muito provavelmente, você não vai ser. Agora, se você acredita que você vai chegar lá, você vai buscar os meios de realizar. Agora eu quero comentar bem aqui, agora eu quero. Vocês, na situação artística e profissional de vocês, fez o que ela falou, de repente você tem um medo, uma crença, a crença é aquilo que te leva ou te paralisa. Vocês já tiveram situação semelhante? Tipo, de não ir para frente ou de ir muito além por acreditar ou desacreditar? Já aconteceu isso em algum momento? De vocês? Eu não me recordo em alguma situação, assim, mas, para falar do medo, eu sempre, eu sempre olhei as coisas pelo lado positivo dela, e eu acho que o medo como preservação, eu acho que, eu tenho medo de perder o medo, porque eu acho que quando você perde o medo, você perde o interesse também. A referência. É, e de alguma forma, quando aquilo não te, não te causa mais nada, se torna indiferente, entendeu? Então, inclusive, tem uma música minha que ela é inédita, que tem um trecho que fala assim, ela é a lua minguando em seus erros, ele ainda espera que nela não morram seus medos, pois não servirá seu degredo. Eu vejo medo como uma. música, já pulo por aí, para vocês comentarem. A Barribeiro chorou no teatro, gente, apresentando o show dele. Eu estava, eu vi. Eu pensei que você ia passar o telefone para ele. Eu vou passar agora, mas, tipo, emoção pura, você fez uma canção, até te pediu para você me mandar a canção, você não mandou. Eu esqueci, desculpa. A canção é linda, fala o nome para a gente. Clúcio Silvestre. Pronto. E ele, no momento, determinado momento da música, ele... Não deu mais para continuar. Entendeu? É porque no final da música, ele fala de uma forma que ele não diz adeus, mas ele deixa intrínseco ali, a mensagem, né? Sabe? Então, aí... Tá bom, se quiser chorar aqui, a gente não muda para a gente. É, não, mas tem isso mesmo. Essa música aqui, é porque eu já me acostumei com ela, mas ela tem um trecho que é pesado, assim, que foi uma experiência pessoal. E... Não tem como não lembrar. Coisas que te marcam, né? Na questão da crença, eu não sei como foi para o Vavá, eu não conheço direito a história dele, mas eu vim de uma família mais do interior. Então, nove anos de idade, eu quero tocar violão. Foi aquela história, não, você vai se formar, tá, 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 tá. E, assim, e tive muita resistência da família. E aí a gente foi devagar, tijolo por tijolo, até que teve um... Eu fiz um show esse ano, dia 8 de junho, no Teatro 4 de Setembro, agradecer o pessoal do evento Anime Sou, que é um evento cultural, da cultura pop, né? Eles me convidaram para cantar uns temas de desenhos animados, japonês, inclusive. E foi o maior show que eu fiz, sim, o Teatro 4 de Setembro. lotado em cima e embaixo, com gente em pé. Na hora que... E eu passei o ano passado... E você está cantando música de aninho. Eu, só eu. E, assim, eu passei o ano de 2017 parado, sem ser músico de jeito nenhum. Problemas pessoais. e eu desisti de cantar. Quando... Às vezes por outras me chamam e tal. Quando me chamaram para esse show, que eu fiz esse show, que eu vi a galera, que quando saiu o pessoal tira foto, palma, cara, não para, não sei o quê. Confiança de novo. Veio aquele sentimento que eu tive quando eu descobri que gostava de cantar. E aí a crença voltou. É isso aqui. Por que que a gente às vezes depende... O assunto vai mudando e tal. E daqui a pouco termina o programa. Mas eu vou já chegar e vou fazer de novo e vocês para divulgar os eventos. Mas, Adriana, rapidinho. Por que que a gente depende muito da aprovação e da opinião do outro? Você vê que ele tinha praticamente desistido do sonho. Mas quando teve uma aprovação, um apoio, digamos assim, aquilo voltou. Ele foi lá buscar no inconsciente e retomou. A família que criticava quando olhou a foto do teatro falou, não. Tem alguma coisa aí. Porque o ser humano ele não vive sozinho. Ele vive em interação. E essa interação, o olhar do outro é muito importante. Então tem muito a ver com educação, com cultura mesmo. Como você não vive sozinho, você precisa que o outro acredite em ti para você acreditar. Novamente. Mas o que você falou, eu estava até aqui comentando com o Vavá no intervalo, quando a gente faz algo que é do coração, que vocês dois falaram, da alma, não tem como dar errado. Mas é como num relacionamento. Num relacionamento, num casamento, você tem o ápice, se apaixona e tem o ápice do amor. em alguns momentos, você se retrai, quando você desinteressa. E dentro do casamento, às vezes, quando eu atendo pessoas que estão no processo de separação, muitas vezes, eu levo elas a refletir. Dentro do casamento, quando a relação está no fim, mas você pode se reapaixonar por essa pessoa. Você quer? Então, na carreira da gente, é assim também. Eu já tive, eu tenho duas profissões, sou jornalista psicóloga, como a Alexandra falou. E em vários momentos, em comunicação, eu fiquei, não sei se é isso que eu quero, me decepcionei. Mas aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, que é a assessoria, eu me reapaixonei pela profissão. Entendeu? Então, uma profissão, é assim também. meninos, eu tenho que correr agora, fazer o que, mas deixa eu voltar aqui para o Roberto, já divulgou com vocês, aí a gente vem de lá para cá e a gente reforçando, divulgando, eu quero ver o que é do André também. Roberto, tem o livro do professor, mas tem o livro do autor, porque esse aqui ainda é todo, não tem o livro do professor ainda é todo respondido? Esse aqui é o do autor. Esse livro me acompanha nas palestras. Desculpa, gente, ai, eu tirei aqui. A gente está em uma turma de lançamento do livro, então Terezinha já está nesse percurso. É, aí é a boneca do livro, então às vezes a gente tem alguns defeitos nessa edição. Então, voltando lá para a questão das terminologias, da etimologia, da palavra fobia, a gente está colocando aí, é porque os movimentos sociais e alguns setores da sociedade já utilizaram a fobia para descrever esses eventos em questão de aversão ao outro, do medo do outro, esse medo do estranhamento desse outro. e esse livro, Uma Questão de Jeito, ele tematiza o tempo todo essa temática. Através dessa, por meio dessa personagem, talvez a gente tenha tentado construir um romance e formação, a gente fala, acompanha a trajetória dessa personagem num ponto inicial em que chega ao ponto final em que ela não é a mesma pessoa. Então, nós estamos falando aí de dois protagonistas. E aí você diz aqui, desculpa, eu não me senti o mesmo desde a última semana, mas o ambiente da sala dos professores continuava de sempre, ou seja, tudo está ali, mas você mudou. É. O protagonista dessa história se mistura em duas figuras, o do professor Pedro e da aluna Clara. Então, o professor, ele é um professor que ele tem o costume de trabalhar os assuntos que ele vem trabalhando na área de português sem nenhuma preocupação em relação ao conteúdo, assim, a própria aula dele. Então, ele entrou no automatismo das aulas dele. Só que aí ele é convidado para ser substituto de um colégio e no primeiro dia de aula ele toma contato com uma aluna que se autodeclarada travesti. E aí causou rebuliço na sala de aula. Por quê? Porque ela queria ser chamada pelo nome social e ele não sabia nem o que era nome social. Mas era um direito já alcançado já há muito tempo a questão do nome social. E aí nós temos o primeiro embate e ele começa a repensar a prática pedagógica dele a partir desse contato com a aluna Clara. Posso dizer uma coisa? Porque se dá um cena aberto a sua vida. Pois é. Porque a gente acaba se desdiversando aqui em relação aos assuntos, né? Mas é interessante porque a gente volta para essa questão desse medo do outro. O professor entra na sala de aula preparado para dar aula para alunos que são normais, né? É. Alunos que são comuns. Ele entra para uma rodinha ordinária nesse sentido de ordem. atípicos e atípicos em determinadas situações, não é? A via de regra em todas as profissões a gente está preparado para lidar com o que é o padrão. Então aquilo que é fora do padrão você tem um estranhamento, um medo e você tem que buscar como lidar com aquilo. Que talvez foi isso que o professor fez. As anotações aí elas são pertinentes em relação a alguns pensadores, alguns pedagogos, principalmente a professora Glacilda Louro. E ela fala justamente sobre isso. Nós professores temos esse pendor de não nos... de não aventurarmos nessa diferença. A fazer sempre o mesmo. Então o livro ele envereda por esse campo da ficção. Sim, a gente está lançando esses dias como é, como é, quem ganha, quem compra, onde é que tem, pelo amor de Deus. Então o livro ele está num shopping da cidade. Ele está num shopping reputindo a livraria leitura. São poucos exemplares que eu trouxe comigo, então eu deixei alguns lá pra revenda. E é isso. O livro, a gente já falou sobre isso, é um resultado do projeto de literatura diversidade e sexual que teve aqui em Teresina em mais seis capitais. Esse é o livro, é um produto final desse percurso em que eu interagi com alunos do último ano do ensino médio falando sobre questões de sexualidade, gênero, literatura. E aí transversalizando, eu achei por bem tematizar e trazer pra essa ficção a história dessa luna travesti, transexual. E trabalhar todos esses conceitos, essas coisas que são aversas da gente, são diferentes, são estranhas. Gente, a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas infelizmente hoje o tempo já está acabando. Eu preciso reforçar o nosso convite para o evento lá no Dirceu, no Teatro João Paulo II. Rock Grande Dirceu amanhã, a partir das 7 da noite, festival em prol da pipa, cinco bandas autorais tocando lá e a gente quer contar com a pesquisa do público, especialmente do público do Dirceu, que é um público que realmente sempre impulsionou artistas e aí tem a nova geração do rock também da região lá do Dirceu, tem a velha guarda, eu já com quase 15 anos aí na luta, trabalhando em cima disso também e a galera nova do Drop Hop vai sempre ver um trabalho só legal. Vai dar certo. eu acho que a gente tem que fazer um trabalho bem legal e assim, que o público realmente vai também vai ver o teatro de perto como está as instalações, está bem legal assim, entendeu? Então assim, o evento vai ser feito com bastante carinho e que realmente a gente prove a força do rock cultural da região do Dirceu, principalmente também. Ok, depois a gente conversa mais, vai reforçando aí rapidinho. Obrigada por ter vindo, viu? Dia 8, dia 8 de agosto, na próxima quarta-feira, a gente vai estar com o tributo a Vander Lee, nosso grande compositor e a gente espera vocês com participações mais que especiais do Marcos Catarina, o irmão dele, a gente vai estar também com Soraya Castelo Branco, com Dandinha, com Sandro Moura, com Lucas de Rômulo, com Ribamar Júnior e Moisés Chaves, eu acho que eu estou esquecendo de mais alguém, mas gente, vai ser fantástico. procurem os ingressos na bilheteira do teatro e no site Mosqueteiros também, ou ligar para o Antoniel no 9974-1937. Eu acho que é isso. Deixa eu dizer para você, a gente não tem lá no programa de Sérgio Grosman, que eu adoro assistir também, tem uma sexóloga, aqui a gente tem uma psicóloga. Então, Adriana, de vez em quando vai estar dando algumas, tirando algumas dúvidas para a gente, justamente sobre esses medos, essas fobias, né, que são de fato muito comuns e as que são incomuns assustam para caramba, viu? Adriana, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por você me convidar, estou aberto aí a falar em outra oportunidade das fobias incomuns, né, que elas causam curiosidades. Muito obrigada e me sigam aí no Instagram, Adriana Lemos PC. Gente, o que não deu para eu exibir hoje de vídeos, de VTs, vocês depois se ligam na nossa fanpage no Facebook que a gente vai colocar por lá, tá bom, meninos? Obrigada, viu? Te agradeço. demais. Muito obrigado. Estamos abertos aos convites. É aberto aos convites, sempre que precisar, vocês ter o telefone e é só chamar. Só chamar. Vocês vão fazer o que para a gente encerrar o programa? Para a gente encerrar, nós vamos tocar um clássico dos anos 80, chama-se Hunting High and Low do A-Rá. Será que a gente vai gostar, gente? Eu sou fã de A-Rá pra caramba. Deixa eu só dar um recado rapidinho, hoje meu cena aberta, coloca rapidinho as imagens aí pra mim, meninos. A gente tem Moniz e Borges com quem eu conversei, pode jogar, com quem eu conversei lá no teatro, nos bastidores de um show dela, tá? Que ela fez, recentemente lançando o EP e ela estará comigo no cena aberta hoje às 21h30, amanhã tem reprise, enfim, e depois está no YouTube, Facebook, fica super fácil, tá? Nosso programa vai ficando por aqui, a gente vai encerrar com os meninos tocando essa linda música pra gente, com essa formação maravilhosa de vocês e lembrando que neste sábado a gente reprise a pauta cultural às duas e meia da tarde na TV Assembleia, tá bom? Então nosso próximo encontro semana que vem ao vivo de novo aqui, hein? Até lá! Um, dois, três, e... Here I am, but within the reach of my hand She saw her sleep And she sweetened and done the wildest dream Could have seen her And I was asleep in your way So I know I'll be hunting High and low Hunting high and low There's no way to the lanes I go to Hunting high and low There's no way to the lanes I go to find her again Upon this My dreams are depending Through the dark Ascends upon all of the hands Now next to mine She's the sweetest love I could find But I know I'll be hunting High and low There's no way to the lanes I go